Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 4 da correção da prova de estatística da Polícia Federal 2021. Chegamos aí na última parte. Realmente essa provinha foi uma provinha sinistra, uma provinha carniceira, que infelizmente derrubou vários candidatos. Então o passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui pra frente. Eu tenho certeza que com o método MPP a história com a estatística será diferente. Beleza? Aqui na descrição do vídeo colocamos as outras partes da prova. Separamos essa prova de estatística em 4 partes, em 4 blocos. Então se você quer maratonar as outras partes da prova de estatística, quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. Beleza? É só você olhar aqui na descrição do vídeo. Deixamos ali o link das outras partes. Também tem a parte de raciocínio lógico. Beleza? Fique à vontade. Maratone aí quantas vezes você quiser. Assista quantas vezes você quiser. Porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Detonando aí o último bloco. Vamos lá. Tem aqui um textozinho. Vamos lá fazer a leitura do texto. Um estudante objetivou avaliar a evolução do número mensal Y de milhares de ocorrências de certo tipo de crime em determinado ano. Então, com base no método dos mínimos quadrados ordinários, esse estudo apresentou o modelo de regressão linear simples da forma. Então, está aqui a forma do modelo, né? Está aqui a forma do modelo de regressão linear. Aí ele fala que a estimativa Y representa a reta ajustada em função de uma variável regressora T. Na verdade, o T está no lugar do X, né? Vou até puxar aqui uma setinha. O T, galera que estudou, né? O T é como se fosse o X, né? É o famoso X. Os erros dos coeficientes, as razões e seus respectivos p-valores encontram-se na tabela a seguir. Os desvios padrão de Y e T foram respectivamente 1 e 3,6. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Primeiro item desse último bloco. A correlação linear entre as variáveis Y e T é igual a menos 0,1. Aí o aluno teria que lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Correlação linear é igual ao coeficiente, dando shabum aqui na caneta. Correlação linear é igual ao coeficiente angular, que chamamos de beta, vezes o desvio padrão de X, que no caso aqui é o T, sobre o desvio padrão de Y. Então, repetindo. Correlação linear é igual ao coeficiente angular, que é o que chamamos de beta, vezes o desvio padrão de X, que nesse caso ele chamou X de T, sobre o desvio padrão de Y. Cara, eu falo isso direto no curso, que estatística inferencial, cara, é muita decorebazinha de fórmula. Olha aí, aplicação direta da fórmula. Se o cara sabe a fórmula, o cara faz a questão de boa. Então, vamos lá. R é igual, agora eu vou montar a fórmula. Quem é o beta? O beta é o coeficiente angular. Então, olhando ali o modelo, qual seria o valor do coeficiente angular? O coeficiente angular é o cara que está do lado do X. Nesse caso, é o cara que está do lado do T. Lembrando, o X é a mesma coisa que o T. Então, o cara que está colado ali no T é o coeficiente angular. Beleza? Então, o coeficiente angular vale quanto? 0,1. Menos, né? Menos 0,1. Vezes o desvio padrão de T. Quanto é que vale o desvio padrão de T? 3,6. Ele deu aqui embaixo. Debaixo da tabela ali, ele deu o valor do desvio padrão de T. E o desvio padrão de Y é igual a 1. Aí, brincadeira de criança, né? Estou em casa. Menos 0,1 vezes 3,6 vai dar menos 0,36. Menos 0,36. Olhando ali o item, percebemos que o item está errado, porque ele falou que a correlação linear era menos 0,1. Então, esse item na prova estaria errado. Então, se o aluno soubesse a formulazinha, ele mataria a questão. Então, essa questão também, na minha opinião, não foi uma questão difícil. Nessa prova, de boa. Claro, para quem estudou. Para quem não estudou, tudo é difícil. Agora, nessa prova dessas 12 questões, dava para o cara se defender aí, para o cara acertar aí, 1 mais 4 ou 5, tá? De 4 a 5 questões dava para o cara acertar de boa. Agora, o restante, realmente, o SESP aloprou. Ele fugiu aí. Ele fugiu da realidade. O que eu falei lá no primeiro vídeo. Essa provinha veio no nível para cargos do tipo estatístico, professor de matemática, engenheiro. Realmente, a provinha veio desproporcional para o cargo. Não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver. Mas, lembrando, dessas 12 questões, repetindo, dessas 12 questões, cara, o cara que estudou, dava para ele acertar o mais 4 ou 5. Beleza? Legal. Dava para ele acertar o mais 4 ou 5. Essa daí, por exemplo, dava para acertar. O cara que estudou lá, viu a parte de regressão linear, correlação linear, no iniciozinho lá do nosso curso, a gente já fala disso. A gente já fala dessa formulazinha para os alunos. Beleza? Então, essa daí, na minha opinião, dava para o cara fazer de boa. Vamos lá. Próxima questão. Simbora. Próxima questão. Se a média amostral T for igual a 6,5, Então, então, a média amostral da variável Y será igual a 4,3 mil ocorrências? Vamos lá. Aí, é só substituir. Função, aí até brinco, né? Eu falo mesmo que o cara não soubesse nada de estatística, tivesse conhecimento básico de função, ele acertaria. Porque função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. Eu vou substituir a média de T para encontrar a média de Y. Eu vou substituir a média de T para poder encontrar a média de Y. Por quê? Pelo método dos mínimos quadrados, sabemos que na modelagem passa sempre esse ponto aqui. Passa sempre esse ponto aqui. Então, pelo método dos mínimos quadrados, no ajustamento, passa sempre pelo aquele ponto ali. Que ponto seria esse? A média de X e a média de Y. Então, por isso que é só substituir. Se eu tenho a média de T, que é a mesma coisa que o X, substituindo, eu consigo encontrar a média de Y. Então, é só substituir. Vai ficar aqui, ó. Média de Y vai ser igual a 5 menos 0,1 vezes a média de T, que é 6,5. Então, a média de Y vai ser igual a 5 menos 0,65. 5 menos 0,65 vai dar 4,35. Que é exatamente o que ele está falando ali no item. Então, na prova, esse item estaria o quê? Certo. Beleza? Então, esse item aí estaria certo. Então, função rima com o quê? Com substituição. Se você tem a média de T, substituindo, você consegue encontrar a média de Y. Legal? Então, essa daí também, na minha opinião, dava para o cara fazer. Lembrando, o cara que estudou. Dava para o cara fazer. E essa última aqui, ela é a teórica. Ela é teórica. A gente vai comparar o P-valor com o alfa, com o nível de significância. Essa daqui também dava para o cara fazer. Então, esse último bloco, essas três questões, o cara que estudou, daria para o cara fazer. Claro, eu entendo, a adrenalina da prova, tudo mais, eu estou fazendo aquela análise técnica, uma análise fria. cara, ali na confusão, na hora da prova, você já pegou aquelas questões iniciais, com cálculo integral, realmente aquilo ali já embaralhou a tua cabeça e você já chegou aqui perdidão no bairro. Só que a minha função é fazer a análise, né? Pô, isso aqui dava para fazer. Pô, isso aqui não dava. Eu estou fazendo uma análise fria, mas eu entendo perfeitamente que no contexto da prova, com as pancadas que você tomou lá no início, cara, você já chegou aqui, né? Já com a cabeça quente e com certeza, né? Errou aí, perdeu esses pontos na prova. Mas eu estou te mostrando que dava para fazer. Legal? Vamos lá. Último item da parte 4. Vamos lá para a gente finalizar a nossa correção. Considere que alfa denote coeficiente angular do modelo de regressão simples. E considere ainda que o teste de hipótese, ou seja, H0 e H1, H0, o alfa igual a zero. H1, o alfa diferente de zero. Nessa situação, com referência a esse teste, caso o nível de significância escolhido seja igual a 5%, os resultados do estudo em questão indicarão que não há evidências estatísticas contra a hipótese nula H0, quando ele fala que não há evidências estatísticas, significa que a hipótese nula não foi rejeitada. Ela foi aceita. Aí, qual é o bizu dessa questão? Bizu dessa questão é você comparar o P-valor com o nível de significância. para não ocorrer evidências estatísticas contra a hipótese nula, para que não haja evidências, o P-valor tem que ser maior que o nível de significância. Só isso. É uma questão teórica. para que não haja evidências contra a hipótese nula, o que o aluno teria que saber? P-valor teria que ser maior que o nível de significância. Aí, você vai analisar isso. Qual é o valor do P-valor? Está aqui. O valor do P-valor do coeficiente angular é 0,15. 0,15 é maior que o nível de significância? Bom, 5% é 0,05. 0,15 é maior que 0,05? Sim. É maior. Se é maior, com certeza não há evidências. Não há evidências. Estatísticas contra H0. Ou seja, a hipótese nula não foi rejeitada. A hipótese nula foi aceita. A conclusão que nós chegamos é essa. Se não há evidências, significa que a hipótese nula foi aceita e esse item está certo. esse item na nossa prova estaria certo. E finalizamos aqui a correção da provinha de estatística da PF. De coração, espero ter te ajudado nessas quatro partes. Se você quer assistir as outras partes quando terminar esse vídeo, cara, é só você olhar aqui na descrição do vídeo, colocamos todas as partes de estatística e todas as partes de raciocínio lógico para você maratonar. Na parte 1, eu mostro para você até o nosso curso por dentro para você ver que lá no Matemática para Passar a gente deu essa parte de integral e com certeza o aluno que assistiu essa aula pelo menos conseguiu se defender na hora da prova. O cara pelo menos teve aquela visão ali, pô, eu não vou mexer aqui porque tem integral, pô, eu posso errar, então vou deixar essa questão em branco ou eu vou tentar fazer no final, enfim, o cara pelo menos tinha essa sacada de como agir na prova, tá? A prova veio difícil? Veio, veio difícil, muito difícil mesmo, mas tinha algumas questões aqui que dava para o guerreiro fazer. Legal? Então, se você gostou aí da correção, gostou do nosso método, vem estudar com a gente aqui na descrição do vídeo, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso número de contato, cara, não perca tempo porque vai vir um concurso atrás do outro e eu quero estar lá na sua formatura, eu quero caminhar juntinho aí com você para você arrebentar em estatística, beleza? Vou deixar aqui o telefone, tá com preguiça? Vou deixar aqui o telefone para você, o telefone é esse aqui, 021 97, Pô Marcão, não quero procurar não, coloca aí o telefone, 97 02 99 443, você vai falar com o Júnior, Pô Marcão, vou fazer PCDF, Pô, tô no osso, cara, eu quero aprender estatística, cara, temos esse curso, temos um curso específico para você, então não perca tempo, vem estudar com a gente, vem aplicar o método para você detonar na sua prova, legal? Um forte abraço, muito obrigado, e matemática é o quê? Para passar, insista, persista e não desista, valeu família, um abraço!